Realmente a gente fica feliz porque o Daepa mostrou que as pessoas que são os nossos consumidores, eles quando pagam a sua fatura, a gente consegue mostrar que essa fatura, além de manter o sistema de água existente, que nós sabemos que não é o ideal, mas mantendo o sistema operacionalmente falando, pagando folha, pagando energia, pagando produtos para o tratamento, nós ainda conseguimos mostrar para a população que o recurso próprio conseguiu mais um benefício desse. Essa reta tem uma finalidade importantíssima, nós precisamos de um equipamento novo, forte, para que essa adutora possa ser concluída, são escavações em rocha, muitas vezes em pedra, e uma reta ou um equipamento mais leve não conseguiria fazer. Então eu acredito que isso vai dar uma celeridade ao processo da construção da nova adutora e com isso a gente pode conseguir entregar isso mais rápido para a nossa sociedade. Eu apresentei para o prefeito no começo do ano um planejamento, esse planejamento inclui as obras que a gente propõe como prioridades do Daepa e essas obras contemplam seus valores gastos mensalmente compensados pela receita e abatidos da despesa mensal, ou seja, o Daepa todos os meses fará um investimento.